DDD33, 99, 111, 14, 43. Tô dedurando todo mundo agora. Boa tarde, Nico. Eu não quero que você saia do programa. Ué, por quê? Eu vou sair, ô? Pergunta aí agora. Porque o Buqueque Júnior vem com a conversa esquisita pro meu lado aqui também. Pergunta pra mim, pega o diretor pra responder aí, ô. Hã? Pede lá, pede lá, pede lá. Pra responder aqui pro Nike aqui, ó. Que conversa fiada é aquela que o Buqueque Júnior vem conversando comigo ali. Olha lá, pergunta aí. O que o diretor falou? Tô saindo? Hã? Aí eles não respondem nada. Quem não tá lá? Ah, responde o que ele respondeu, rapaz. Você fica com medo, medinho. Olha lá, ela tá sabendo de alguma coisa lá. Eu não quero que você saia do programa. Se você for estudar pra passar na prova, aí você vai nos largar. Ah, é o negócio da prova do banco? Não, ô, eu só vou fazer a prova se for trabalhar de madrugada, né? De meia-noite às seis, ô. Vou sair daqui não, ô? Eu quero ter o prazer de ficar à madrugada todo contando dinheiro, ó. Eu sei que não é meu, mas fazer o quê? Ah, não, eu tenho uma maquininha pra contar agora, né? Rapidinho. Como é que faz a máquina? Chutra, né? Um beijo pra todo mundo aí. Sou o Maísa do Carapina. Maísa, beijo pra você. Não, Maísa, você me assustou agora. Marcão, meu amigo, Marco Lúcio. É meu amigo, meu irmão. Fala, Nico, aqui é o Marco Lúcio. Estamos juntos, almoçando e curtindo o programa. Manda um abraço pra toda a família. Feliz que são meus irmãos em Cristo. E aí, 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 enquanto é com a gente, pergunto por cada um dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, da minha mãe. É gostoso quando o cara te trata assim com carinho, né? Marcão, grande irmão. Tamo junto aí, Marcão. Deus te abençoe, garoto. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Amarildo e moro no bairro Bom Jardim, aí, Patinga, o BJ. Gosto muito do Balan Geral, que me mantém bem informado com notícias confiáveis. Um forte abraço pra você e a equipe da TV Leste. Tá aí a equipe de jornalismo, comandada por Albuquerque Júnior. The best of the plus. Obrigado, viu, Amarildo? Próxima! Aí, ó. Boa tarde, guerreiro Nico. Eu sou mesmo. Sou mesmo. Eu não fujo da luta, não. Nico, amo o seu programa. Não perco um dia. Você anota mil beijos e abraços carinhosos pra você e todos do programa. Manda um abraço pra o povo aqui de Timóteo. Timóteo! Timóteo é a terra de Marcos Guimarães. Rapaz, você viu a reportagem de Marcos Guimarães lá no Ao Vivo? Sobre a chuva? O ônibus foi passar, o Guimarães subiu em cima da roda de um carro lá pra não... É. Na hora que ele foi entrevistar, o rapaz falava espanhol. Quebrou ele. Alô, Guimarães! Lá de Timóteo, esse é fera. Meu irmão o quê? Me abandonou, mas é meu irmão. Boa tarde, Nico. Você é mil! Manda aí um abraço pra lá. Luara e Daiane. Lu, filha. E Daiane, esposa. Um abraço. Sou o Júnior da Ilha Brava. Ilha Brava tem um monte de chácara boa ali, hein? Quando você estiver assando uma carne de domingo, você chama a gente, rapaz. Daqui até lá, o quê? Quinze minutos? Dez, dez minutinhos. É. O Nike vai levar a foto pra fotografar a máquina, né? Boa tarde, Nico. Levar a foto pra fotografar não dá, né? A máquina. Boa tarde, Nico. O outro, o outro, perdoa nada. Boa tarde, Nico. Sou a Marcia do Jardim do Trevo. Quero mandar um abraço pra minha tia Lia. Minhas filhas Marciele e Deyciele. Minha sobrinha Mariana, lá de Nassipe Raidã. E para o meu amigo Cal. Tá todo mundo abraçado, Márcio. Um beijo para Nassipe Raidã. Conheço lá, lá é top, lá é top. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Agnaldo de GV. Manda um abraço pra minha esposa Alice, pois hoje completamos oito anos de casado. E eu vou levá-la pra jantar fora. Não, isso não tá ali não, Nike. Esse pedaço não tá ali não. Vamos de novo. Manda um abraço pra minha esposa, Alice. Pois hoje completamos oito anos de casado. Um abraço pra você e sua equipe que são os melhores. Inclusive, Alice. O Agnaldo não quis escrever aqui pra não atrapalhar, né? Mas ele vai preparar algo pra essa noite. Você vai ver. É. Aqui, o Agnaldo Alice. 20 de fevereiro de 2016. Fez até uma placa. E é hoje, viu, Alice? Você vai ver esse homem te surpreender. Pensa no homem. Que homem, né? Não, primeiro pra começo, conversa. Que quando ela chegar em casa, a casa tá o quê? Lavada. Arrumada. Casa lavada não dá. Casa arrumada. Louça lavada. Banheiro limpinho. Cachorro, tudo com ração. Comida não. Não, comida não. Ele vai pedir de fora. Comida vai ter uma entrada, depois jantar. Vamos apresentar o jornal aqui? Você tá me atrapalhando? Daqui a pouco tem mais!